Oi, oi gente, aqui é a Laura e o vídeo de hoje, eu acho que se eu fiz esse tipo de vídeo foram tipo pouquíssimas vezes aqui no canal, ao invés de trazer uma TBR com os livros que eu pretendo ler ao longo do mês eu decidi, porque assim, eu sempre monto uma TBR enorme e eu já falei disso algumas vezes aqui, né que sempre são TBRs completamente reais assim, mas é mais porque eu gosto de ter aquela sensação de ter vários livros para ler ao longo do mês, mesmo que eu não consiga ler todos e eu não me sinto mal por causa disso é só uma coisa que eu gosto de fazer mesmo, enfim, só que ao invés de montar uma TBR que eu sei que ao longo do mês eu vou acabar mudando, porque eu recebo livros de editoras, aparecem livros de trabalho, enfim, eu sempre mudo ela eu pensei, por que não fazer então um apanhado dos livros que eu li no mês anterior, porque isso não vai mudar o que eu li, eu li, e aí por que não compartilhar com vocês, né e aí eu trouxe, assim, o mês de fevereiro ele foi um mês muito cheio de leituras, assim surpreendentemente eu não achei que eu leria tanto quanto eu li mas porque algumas dessas leituras atravessaram janeiro porque eu comecei em janeiro e eu terminei em fevereiro então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, foi muito legal eu li muito conto, eu li livros de não ficção, eu li livros de ficção, teve leitura coletiva então, assim, acho que é uma listinha bem legal no geral foram leituras muito boas e, antes de eu começar aqui, deixa o like no vídeo, por favor, não esquece isso ajuda muito, 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 muito a entregar o conteúdo para outras pessoas e se inscreve aí no canal eu sei que pouca gente tem o hábito de realmente se inscrever no canal mesmo que goste muito, né, do produtor de conteúdo, enfim mas isso ajuda muito, 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 muito mesmo então, por favor, se inscreve aí no canal e bora lá tô ali com a minha colinha do Copile que é aquela planilha que eu comentei eu fiz um post, tanto no Instagram quanto no blog de ferramentas que eu tô usando para me organizar esse ano vou deixar o link aqui na descrição e o Copile é uma dessas planilhas que eu mais tô usando porque, assim, eu uso muito o Scoob mas tem algumas leituras que eu ainda não coloco no Scoob seja por livros que, agora que vocês sabem, né, que eu tô trabalhando também na aquisição de livros, principalmente quadrinhos eu coloco lá esses eu não vou compartilhar com vocês por motivos óbvios mas essa planilha tá me ajudando muito, muito, muito e eu tô usando ela para me guiar aqui hoje e o primeiro livro que eu li em fevereiro eu comecei a ler em janeiro que é o Procura-se um Namorado e esse foi um livro que eu dei 3 estrelas e meia ele é um livro muito divertido, muito levinho mas eu não senti que a leitura fluiu tanto ele é um romance e antes que eu esqueça, né, como foram vários livros eu vou deixar aqui na descrição o link para todos esses livros lá na Amazon caso você queira conferir a sinopse, saber um pouco mais, enfim eu vou acabar falando um pouco mais dos livros que eu mais gostei para economizar um pouquinho de tempo e o Procura-se um Namorado eu tava com expectativas altíssimas porque parecia que seria, sei lá, aquele romance que te prende desde o começo, sabe eu gostei muito dos personagens principalmente do Oliver mas assim, senti que, não sei, senti que faltou algo a mais ali, sabe foi bem irônico, assim o protagonista tem um humor muito bom tem umas sacadas muito boas mas depois de um tempo começou a ficar um pouquinho repetitivo então assim, foi um livro que eu gostei muito me divertir mas ficou faltando algo ali então, enfim, demorou muito para ler o livro, sabe eu comecei em janeiro, geralmente romance eu leio em alguns dias e aí eu fui deixando, fui deixando de humor e tal aí na hora que chegou, só terminei ele no começo de fevereiro então assim, poderia ter sido mais mas ainda assim, foi uma leitura proveitosa e isso, o segundo livro também, eu comecei ele em janeiro e aí eu fui lendo ele bem aos pouquinhos e como eu lia pro trabalho lá da Wish quando dava algum tempinho ele acabou se estendendo até fevereiro que é o livro dos dragões mas ele é um livro, assim, bem rapidinho de ler mesmo são oito contos ui, tem até um marcador aqui dentro são oito contos que envolvem dragões e todos foram publicados durante o período vetoriano principalmente uma revista de literatura que era a The Strand Magazine e esse livro, além de esse é um livro muito fofinho é uma das edições mais lindas que eu tenho eu gosto muito da diagramação do livro do projeto gráfico, enfim esse é um livro super especial pra mim porque eu escrevi o prefácio do livro e é um dos textos que eu mais me orgulho eu gostei muito de entender mais a história da Nesbitt e estudar um pouquinho mais sobre os periódicos de literatura do período vetoriano então, assim, é um livro super especial pra mim lia trabalho, mas zero sensação de trabalho ele é mais voltado pro público infantil pensando na época que ele foi escrito e, claro, pro público a que ele se destina mas não é uma escrita infantil, assim ou não restringe pra outros públicos tanto que eu achei a leitura super proveitosa foi muito bom, assim, quando eu tava num dia muito carregado, com muita coisa pra fazer e aí eu dava uma pausazinha e eu pegava um dos contos pra ler então foi bem legal e esse mês tá rolando leitura coletiva em março a Deia, a Andrea Vistaffa ela tá fazendo leitura coletiva desse livro pela Wish eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser participar vale super a pena lembrando, vou falar de mais alguns livros da Wish, tá? mas lembrando que eu tenho cupom de desconto no site da Wish pra qualquer livro não só pro livro dos dragões ou pros outros que eu tô falando aqui qualquer livro que você quiser comprar no site da editora Wish você tem 5% de desconto com o cupom Nostalgia Cinza outro livro que eu li eu tive nele em fevereiro mas eu comecei ele bem no comecinho de janeiro foi o Pachinco que ele foi o livro escolhido na nossa LC de Mulheres Não Brancas eu vou deixar também o link pra quem quiser participar do grupo vai tá aqui na descrição esse ano, ao contrário do que a gente fez ano passado que a gente tava focando mais nos clássicos esse ano a gente tá lendo só livros escritos por mulheres não brancas e o prazo pra ler os livros é muito tranquilo assim, a gente tá dando dois meses então vão ser seis livros ao longo do ano e o primeiro foi Pachinco que eu li na edição do Intrínsecos mas ele saiu aqui com essa capinha e também foi uma leitura muito proveitosa eu dei três estrelas e meia pro livro por quê? nossa, a gente discutiu tanto esse livro que eu vou tentar falar de forma bem resumida eu achei ele um dos melhores romances históricos que eu já li, assim, de longe mas eu senti que faltou desenvolvimento dos personagens eu não gostei muito do ritmo de leitura eu sei que é algo bem característico, assim de livros escritos por autores principalmente do leste asiático eu sei que é um estilo de narrativa um estilo de contar a história completamente diferente mas não deixou de afetar a minha experiência de leitura então ele é um livro riquíssimo só de conteúdo complementar quando eu fui fazer uma listinha tinha tanto, tanto, tanto assunto pra gente pesquisar pra gente entender mais enfim, que a autora aborda de alguma forma e é uma belíssima homenagem principalmente pras várias gerações de sul-coreanos de famílias sul-coreanas que precisaram sair de suas casas de sua terra deixar a Coreia do Sul que nem era a Coreia do Sul na época que a história começa seja pra ir pro Japão ou pros Estados Unidos enfim é uma história bem triste tipo assim pra quem gosta de livro triste, sabe tem muita gente que gosta de livro pra chorar pra um livro que não tem um minuto de felicidade é o pochinho sério é bem tenso, assim mas é uma leitura muito boa mas enfim eu dei três estrelas e meia apesar de que, tipo se eu for comparar com outros livros que eu dei três estrelas e meia isso é uma nota muito mais alta muito mais alta mesmo mas é por isso, assim falta um pouquinho pra mim de desenvolvimento dos personagens eu não gostei do ritmo da narrativa e enfim alguns outros pontos assim que a gente discutiu mas enfim pra Chico não me arrependo de forma alguma foi uma leitura incrível um conto que eu li é esse essa parte aqui agora eu vou falar já faz já é rotina pra mim desde antes de eu entrar na Editora Wish que é a Sociedade das Relíquias Literárias eu gosto muito de ler contos porque eu acho que eles ajudam a diversificar a TBR eles apresentam novos autores eles são leituras rápidas pra gente fazer eles são ótimos pra encaixar entre leituras pra sair de uma ressaca literária pra, enfim explorar um gênero novo que talvez a gente não tenha saco mesmo pra explorar com um livro maior e a Sociedade desse mês eu sempre acabo que eu leio o conto um mês, pelo menos um mês antes de quando ele sai porque eu faço a mediação então assim, eu escrevo os paratextos e tudo mas esse mês casou deu eu ler no mês que o conto vai sair que o conto saiu no caso que é o colar da princesa Fiorimonde e assim, esse até o momento foi o meu conto favorito da SRL eu gosto muito de livros de fantasia de histórias de fantasia e esse trouxe bem uma pegada contos de fadas mesmo assim e tinha até bruxa então foi muito bom assim pra dar uma incluída também de alguma forma no desafio que eu vou puxar por mês apesar de não ter sido o foco do mês vocês vão ver quando sair o vlog mas foi um conto que eu gostei muito e aproveito pra deixar a recomendação eu não consegui ler os do mês de fevereiro no mês de fevereiro vou ler em março mas eu também assino o Clube da Caixa Preta que é só de clássicos histórias que são resgatadas de autores pretos então fica real a recomendação são muito, muito, muito bons eu sei que em fevereiro o foco foi suspense então eu tô super animada pra encaixar em março porque realmente não consegui colocar em fevereiro mas fica aí a recomendação também e ainda falando da editora Wish eu li A Jornada de um Escravo Fugitivo do Frederick Douglass e... putz, que aula de história, viu? é um livro autobiográfico de um dos maiores abolicionistas dos Estados Unidos e o Frederick Douglass ele conta a história dele de um jeito muito intenso sabe? é muito forte é muito duro é... cru sabe? é bem cru então zero romantizando a escravidão nos Estados Unidos é... trazendo alguns detalhes que são bem sutis da... do dia a dia, sabe? de um escravo daquela época deixa um nó na garganta mesmo sabe? mas é uma leitura imprescindível sério o livro ele é rápido de ler ele não é um livro grande que vê ele tem menos de 200 páginas é, ele tem 160 páginas vai tipo, no total contando agradecimentos textos de introdução prefácio e tudo a diagramação também é bem generosa e por mais que... eu me surpreendi por causa disso assim, por mais que seja um livro difícil de ler no sentido humano mesmo sabe? você... se você tem um mínimo de empatia você fica completamente horrorizado por cada página assim desse livro é... ele é um livro que flui muito porque o Douglas ele tem uma escrita muito, muito bom um jeito de contar a história que é muito bom me surpreende, né? pensando no contexto que o livro foi escrito na época que o livro foi escrito então assim, realmente é uma verdadeira aula de história, viu? e a tradução é da Karine Ribeiro maravilhosa ela traz um prefácio muito, 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 muito bom essa é uma das coisas que eu mais gosto assim, dos livros da Wish que são os textos complementares e do A Jornada do Escravo Fugitivo não saem disso então realmente recomendo a leitura forte tá? antes de eu entrar nos quadrinhos eu vou falar de três quadrinhos que foram os que eu li esse mês sem contar uns que talvez quem sabe venha aí eu vou só comentar rapidamente de um romance que eu li que é O Fazendeiro e a Filha Perdida uma coisa que eu tento fazer é sempre incluir uma leitura leve e que seja da minha zona de conforto porque isso me ajuda a não cair numa ressaca literária isso ajuda a me obrigar meio que a ler livros por prazer assim eu sei que parece meio bizarro falar isso mas é porque como eu trabalho com livros e eu já falei isso algumas vezes aqui no canal também no vlog que eu mostrei o que eu faço trabalhando com livros vou deixar aqui nos cards pra quem ainda não assistiu é eu amo o que eu faço mas às vezes eu fico um pouco limitada é no tipo de livro que eu leio no sentido de livros por prazer sabe aquele livro que você só pega você olha pra ler e você fala eu tô afim de ler esse livro então eu vou pegar esse livro e assim não é uma reclamação mas acaba que eu sinto falta de ler por exemplo meus romances assim porque eu não trabalho com romances românticos romances hot por exemplo que são leituras que eu amo sabe que me ajudaram a me formar como leitora então eu tento escolher pelo menos um título no mês que seja da minha zona de conforto que é como se eu estivesse me puxando assim de volta pra casa sabe e o fazendeiro e a filha perdida foi escrito por uma das autoras maravilhosas do condomínio que é como a gente chama nossa comunidade lá na Twitch se você não me acompanha na Twitch por favor tá pelo amor de Deus nossa comunidade é a mais maravilhosa do mundo e foi assim uma leitura eu li em dois dias sabe eu aproveitei eu li no final do mês aproveitei o feriado de carnaval que eu me obriguei a tirar uma folga e eu devorei o livro sério foi um livro rapidíssimo assim na Amazon fala que ele tem 400 páginas mas juro que não parece não acredito que tenha 400 páginas mas se tiver 400 páginas não parece porque só foi sabe foi uma leitura tão gostosa tão fluida tão leve e de novo exatamente o que eu queria o que eu tava precisando e inclusive se você tá procurando uma leitura assim eu gravei um vlog no final do ano passado que é exatamente assim eu li o livro que eu precisava ter lido vou deixar aqui nos cards não vou falar muito que é pra vocês conferirem lá mas também é de uma das autoras do condomínio Bia Maravilhosa fica aí a recomendação sério eu tenho certeza que você vai amar mas ó aí agora entrando nos deixa eu conferir a planilha é porque tiveram alguns teve o conto da SRL de março que eu li mas vocês vão saber em março qual que é e acho que é isso então ó os três quadrinhos que eu li em fevereiro o primeiro foi assim entrou pra um dos favoritos da vida e já adianto assim já vai estar na lista de favoritos do ano tanto em junho em julho quando eu fizer a tag dos 50% quanto os melhores quadrinhos os melhores livros as melhores leituras de 2022 vai estar a rosa mais vermelha desabrocha o amor nos tempos do capitalismo tardio ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia tipo assim sabe aquele livro eu sabia que eu ia gostar porque eu li A Origem do Mundo que é da mesma autora e também foi um dos melhores quadrinhos que eu li ano passado eu li ele aos 47 do segundo tempo porque eu já li sei lá acho que na última semana de dezembro não sei então eu já tava com as expectativas lá em cima pra esse aqui e o livro conseguiu ser melhor ainda do que A Origem do Mundo tipo assim sério é muito bom o livro né o subtítulo já fala do que se trata mas assim uma das coisas que mais me impressiona na Liv é o storytelling dela ela consegue pegar uma coisa tão banal e conduzir a narrativa inteira criando um argumento tão grande que na hora que você vai ver sua cabeça já tá explodindo e assim esse foi um livro que eu li de uma vez ele não é um daqueles livros que eu recomendo você devorar como eu fiz mas é porque é simplesmente impossível você ler de qualquer outra forma porque eu comecei a ler eu li acho que umas duas horas e pouco assim direto o livro porque eu não conseguia parar de ler eu não conseguia não ter vários insights foi aquele livro que eu saia anotando várias coisas ele serviu de inspiração pra enfim tanto conteúdos quanto novos livros que eu tô buscando assuntos que eu quero me aprofundar e a nível pessoal mesmo sabe rendeu várias conversas assim eu acabei de ler aí eu cheguei pro meu namorado e falei assim meu Deus do céu eu preciso falar sobre esse livro falei com as minhas amigas esse é um daqueles livros que é ótimo pra leitura coletiva clube do livro pra sair de uma ressaca literária pra enfim abrir a sua mente e ela fala desde que ela pega exemplos por exemplo Leonardo DiCaprio que não consegue sustentar um relacionamento e tá sempre pulando de mesmo tipo de pessoa pra mesmo tipo de pessoa ela fala da Beyoncé com a música irreplaceable ela vai em Sócrates sabe ela fala sobre revolução industrial ela fala sobre capitalismo ela fala sobre muita coisa e que assim sabe ela começava um argumento e eu olhava e tal o que ela quer dizer tipo onde que ela vai chegar com isso aqui e aí terminava o capítulo e eu estava meu Deus do céu não acredito no que eu acabei de ler tipo assim sério eu não vou me estender muito eu queria muito fazer um conteúdo sobre esse livro mas sinceramente sabe aquele livro que você olha e você fala eu não sou inteligente o suficiente pra conseguir falar desse livro pois é então minha recomendação é leia A Rosa Mais Vermelha Desabrocha porque assim é uma leitura que vai explodir a sua cabeça tô com saudade de livro que me deixava assim mas bora lá é outro quadrinho que eu li esses esse e o próximo que eu vou falar eu li os dois no mesmo dia foi inclusive no último dia de fevereiro foi no dia 28 de fevereiro o primeiro é Avatar a lenda de Eng e acabou de sair pela intrínseca e nossa baita nostalgia viu na hora que eu vi isso aqui eu falei quero reassistir a série que eu sei que tá na Netflix quero enfim voltar pra esse mundo porque Avatar era um lugar de conforto pra mim quando eu era mais nova que eu gostava muito, muito, muito de assistir anime e séries da Nickelodeon então assim foi realmente uma volta pra casa e o Avatar esse aqui o Avatar a lenda de Eng ele se passa depois do fim da série então é realmente uma continuação daquele universo então se você não assistiu até o final talvez você fique um pouco perdido ou no mínimo você pegar vários spoilers porque eles falam exatamente como acabar a série e eu lembrava então foi menos mal apesar de não lembrar muito do desenvolvimento da série eu lembro muito bem do começo e do final então foi muito bom me reconectar de novo com aqueles personagens principalmente com a Katara que era minha favorita eu amava o Eng também e ler esse livro hoje foi uma experiência bem legal também me lembrou um pouquinho da experiência de leitura que eu tive com o Sol da Meia Noite no sentido de eu agora com 25 anos lendo um livro ou tendo contato com uma história que a Laura de, sei lá 10, 15 anos atrás teve contato sabe então foi mais ou menos essa vibe e foi muito gostosinha sabe é um livro que tem 232 páginas ele não é pequeno né mas fluiu super bem super bem até pela linguagem assim sabe é mais voltado para o público infantil juvenil mas encontrou um espacinho comigo também e esse aqui é só o primeiro a intrínseca com certeza vai trazer os outros volumes dessa série da continuação foi uma leitura muito tranquilinha muito rápida muito gostosa foi uma belíssima forma de acabar o mês também por fim o último quadrinho e a última leitura que eu fiz em fevereiro foi Eles Nos Chamavam de Inimigo e foi interessante que casou com Paxinco porque em Paxinco lembra que eu falei que a autora aborda vários assuntos um deles é também a questão da relação do Japão com a Coreia do Sul com as Coreias em geral mas foco na Coreia do Sul e no livro ela fala brevemente sobre campos de concentração voltados para japoneses nos Estados Unidos que é um assunto que eu tive pouquíssimo contato assim sabe eu só ouvi falar e nesse livro nesse quadrinho ele inclusive eu só me saquei é só me saquei disso quando eu cheguei no final porque eu não não tinha atinado para o nome do autor que ele é de Star Trek e assim é um queridinho da cultura pop sabe na hora que eu li aquilo eu falei assim meu Deus é ele tipo isso aconteceu com ele que ele vai contar justamente a história dessas famílias nipo-americanas então assim eram cidadãos dos Estados Unidos nascidos dos Estados Unidos que foram tratados como inimigos da nação a partir do momento que o Japão bombardeou Pearl Harbor então assim foi inesperado atualmente no contexto que a gente está vivendo ainda vê uma nação que nega grande parte daquilo que fez ao mesmo tempo que condena vários outros países foi uma leitura que fluiu muito bem também o autor ele constrói bem nos diálogos a ambientação é muito muito boa o ritmo da narrativa também corre muito bem mas não deixa de ser uma leitura bem forte ainda mais no contexto que a gente está vivendo hoje pensando em toda essa questão da Rússia e da Ucrânia uma coisa que me pegou muito que também me pegou na leitura de Pachinko é ver as pessoas os povos sendo obrigados a deixar a sua nação o lugar onde eles cresceram de forma compulsória e ele fala muito sobre isso não só no ponto das gerações que migraram do Japão para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor mas também das pessoas que dentro dos Estados Unidos que eram cidadãos norte-americanos que foram obrigados a deixar suas casas para viver num campo de concentração mesmo que não sejam nos mesmos moldes do que a gente conhece como campo de concentração principalmente pelos nazistas ainda é um campo de concentração um campo de trabalho que as pessoas perdem os direitos elas perdem suas posses elas perdem às vezes o contato que elas tinham com a civilização com a terra delas que elas consideravam como a terra delas então assim é um livro que refletiu muito Dei Cinco Estrelas me fez refletir sobre muita coisa sabe é um quadrinho que eu indico muito ele apesar de falar de um tema forte ele não é um quadrinho que limita pela faixa etária sabe eu acho que adolescentes podem tranquilamente ler até devem para saber um pouco mais sobre essa parte da história que acaba que fica apagada porque os Estados Unidos controlam muito do conteúdo que a gente consome dos produtos midiáticos que a gente consome que a gente gosta então assim é importante para a gente ter um pouco dessas outras visões e um capítulo da história que é triste mas a gente precisa saber e aí só para comentar brevemente eu não vou falar muito porque eu só comecei eu não terminei mas eu comecei o Mary Stewart que era para ter terminado em fevereiro mas eu não consegui mas eu pretendo eu estou na página 51 mas ele também tem pouco mais de 200 páginas na verdade eu pretendo focar nele essa semana então essa é uma das primeiras leituras que eu vou concluir em março e o queridíssimo que eu comecei em fevereiro eu só não terminei em fevereiro porque eu dei uma segurada porque eu não quero terminar que é o último volume de Tronos de Vidro o Reino de Cinzas eu estou na página 562 de 900 e tantas então assim eu estou segurando de verdade porque eu não quero acabar mas enfim vão ter outras séries para me apaixonar para começar a ler mas só dando um update e outro livro que eu comecei eu considero que eu comecei ele ontem no dia 1º de março porque eu tinha lido pouquíssimas páginas que é O Ano das Bruxas que é o livro de fevereiro do Desafio Uma Bruxa por Mês então como eu tive muita coisa deu para ver por esse vídeo muitas leituras atravessaram o meu mês eu tive que ir postergando um pouquinho o livro mas eu li cento e poucas páginas já então assim eu abri o livro e eu comecei a devorar o livro era para ter terminado em fevereiro mas vai ser em março e não quer dizer que não vai ter o livro de março do Desafio Uma Bruxa por Mês nem que seja um conto mas isso é para outro vídeo né vou contar melhor no vlog do Ano das Bruxas no mais é isso muita leitura completamente diferente assim foi bem legal uma coisa que eu gosto muito assim particularmente do meu gosto literário é que eu leio um pouco de tudo e eu espero que isso reflita um pouco nos livros que vocês acabam gostando acabam se interessando também e se vocês gostaram desse vídeo se vocês preferem que eu faça esse tipo de vídeo também é um vídeo que super dá para fazer todos os meses por favor deixa aqui nos comentários e me conta talvez qual foi a sua melhor leitura de fevereiro vou adorar saber no mais não esquece de deixar o like no vídeo se inscrever no canal me segue nas redes sociais que ao longo do mês eu estou sempre compartilhando coisa por lá compartilhei um videozinho de tibial que esse mês eu consegui ser bem fiel falei um pouquinho mais sobre a rosa mais vermelha desabrocha lá no instagram compartilhei foto do avatar falei um pouco mais sobre o pachinko enfim então não deixe me seguir lá nas redes sociais e claro me acompanha lá na twitch que é onde vocês mais conversam comigo eu interajo com a comunidade mais linda da internet e falo claro sobre os livros que eu estou lendo no momento mas é isso a gente se vê num próximo vídeo tchau tchau